Olá, queridos inscritos do canal Maná do Céu, eu sou o pastor Jefferson Alves e esta é a oração para quebrar toda a maldição da tua vida, é isso mesmo, nós estamos nessa campanha poderosa e eu quero convidar você a estar conosco, você que precisa de libertação, você que precisa de vitória, talvez você não precise, mas conheça alguém que precise, nós estamos nessa campanha poderosa, este é o segundo dia desta campanha e eu tenho absoluta certeza que assim como foi no primeiro dia e Deus fez grandes coisas, hoje não será diferente, então eu quero convidar você primeiro, vai deixando o seu like, quando você deixa o seu like você nos ajuda demais, porque assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas vão estar recebendo esta oração, segundo você vai colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, Deus vai quebrar esta maldição da tua vida, Deus vai despedaçar todo o julgo através da unção, você acredita? Então fica comigo para você receber esta oração, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e quer fazer parte dessa família, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você possa receber orações como essa todos os dias no seu celular, nós estamos aqui às seis horas da manhã orando a oração do dia, às 15 horas nós estamos nessa campanha poderosa da quebra de maldição e às 18 horas nós estamos aqui com a oração poderosa do Salmos 91, então você fazendo parte dessa família, sendo inscrito no canal, ativando o sininho das notificações, você só tem a ganhar, a ser abençoado e edificado através das orações que nós postamos aqui, estou aqui para te ajudar em oração e eu convido a você a fazer parte dessa grande família e a palavra que nós estamos usando como palavra-chave desta campanha se encontra em Isaías capítulo 10 versículo 27, enquanto você procura eu quero convidar você também a se inscrever lá também no meu Instagram, vai lá me segue para que você possa também acompanhar o meu ministério lá e conhecer mais sobre a minha vida ali através daquela plataforma, nosso Instagram está aí na tela, você vai me seguir lá e vamos fazer uma grande família também naquela plataforma e levar a palavra de Deus também lá para mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus, Isaías capítulo 10 a partir do versículo 27, amém? A palavra do Senhor diz assim, e acontecerá naquele dia, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós iniciamos essa campanha ontem e o Senhor falou muito forte aos nossos corações acerca do jugo, da maldição em que vivemos agora em um tempo aonde as pessoas estão debaixo de um jugo e muitas das vezes nem percebem. Estão vivendo sobre uma opressão maligna, sobre uma maldição e muitas das vezes não percebem que estão vivendo abaixo de uma maldição. Mas através dessa campanha Deus vai quebrar. Toda seta que foi lançada contra a tua vida, contra os seus, Deus vai quebrar. Eu não sei o que você precisa, talvez você está vivendo em um período aonde nada dá certo na tua vida. Você sente que você nem mesmo tem controle de si mesmo, porque às vezes você está debaixo de um jugo e o jugo faz isso, ele não nos deixa ter controle das nossas ações, das nossas próprias direções, o que devemos, o que decidimos seguir, qual lado seguimos, o que fazemos. Porque quando estamos debaixo de um jugo é como o animal que está com o jugo, ele não tem controle de si mesmo. Quem controla é quem está com o domínio do jugo. Mas Deus vai quebrar. Deus vai quebrar essa maldição. Pode ser que há pessoas em nosso meio que têm maldições hereditárias na sua família. Mas chega. Deus vai quebrar tudo isso hoje. Deus vai quebrar essa maldição hereditária da tua vida. Chega de ser conhecido como uma pessoa perdida, a pessoa que não tem mais jeito. Chega de da sua família ser conhecido como a família de bebuns, a família da prostituição. Chega disso. Deus tem um novo tempo, uma nova história para a tua vida. E talvez você está aqui dizendo, mas eu estou sozinho, a minha família, tem muitos que estão perdidos. Mas você vai ser um instrumento, vai ser um pilar no meio da tua casa, para que possa erguer de novo os seus. Para que possa, através da tua vida, uma obra extraordinária começar na tua casa. Você está preparado? Então vem comigo nesta campanha, porque Deus vai repreender todo o mal da tua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o julgo que precisa ser despedaçado, quebrado. Mas eu sei que através da unção, Deus vai despedaçar este julgo hoje. Você acredita e tem fé? Então eu quero convidar você a se ligar aos céus agora. Se desconecte de tudo aquilo que te prenda a sua atenção e agora se ligue aos céus e fale com o Senhor. Eu vou orar agora e Deus vai alcançar você aí. E através dessa oração, Deus vai quebrar esta maldição da tua vida. Se você sentir algo diferente, como ânsia de vômito, sentir queimar aí o local onde você sente dor, alguma enfermidade, não se apavore. É Deus quebrando o laço. É Deus tirando toda a maldição da tua vida. Porque há pessoas em nosso meio que estão vivendo abaixo de uma seta maligna. Foi lançada uma seta maligna e você não consegue mais parar de sentir dor. Sempre tem alguma enfermidade, sempre está sofrendo com algo. Mas hoje, através dessa oração, Deus vai despedaçar este julho. É só fechar os seus olhos e exercer a sua fé agora. Querido e amado Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Pai, na tua presença, neste segundo dia desta campanha da quebra de maldição. Pai, que o Senhor venha visitar a cada um agora. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Por isso, ó Deus, aquele irmão que está oprimido, aquele irmão que não consegue mais dormir, aquele irmão que se sente exausto, parece que não tem força mais para nada, é porque está debaixo de um julgo. Está vivendo, Pai, sobre uma opressão maligna. Mas o Senhor é um Deus fiel e há um são que despedaça o julgo e está aqui em nosso meio. E através dessa oração, o Senhor vai alcançar esta vida agora. Eu não sei o que está oprimindo o teu servo, a tua serva. Eu não sei qual é a amarração que está segurando o teu servo de prosperar, a tua serva de prosperar. Mas eu sei que através dessa oração, o Senhor vai alcançar esta vida agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, através da unção, vai quebrando todo o julgo, vai quebrando e desfazendo toda a opressão maligna, toda a seta que foi lançada, todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa, contra este casamento, contra esta família, seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com teu sangue carmesinho e purificador, vai tocando agora a cada um, Pai. E se tem um mal alojado, uma enfermidade, algo que não pertence ao Senhor na vida desta pessoa, Pai, que se manifeste agora. Toda a dor cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa, que ela joga para fora agora do organismo. Em nome do Senhor Jesus, há pessoas que vão sentir ânsia de vômito agora, mas vai jogar para fora todo o mal. Todo o trabalho feito contra a tua vida vai cair por terra agora. Quebra, Senhor, toda a maldição. Quebra, Senhor, todo o trabalho de macumba, feitiçaria. Todo o trabalho feito na encruzilhada. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nada, nenhuma arma prospere contra a vida desta pessoa. Que todo o trabalho feito contra a vida dela, para que nada dar certo, venha cair por terra. Senhor, meu Deus, blinda, Senhor, agora esta pessoa com teu sangue. Purifica, Senhor, e arranca todo o mal, toda a enfermidade, toda a maldição, tudo aquilo que não provém do Senhor cai por terra agora. Pai, vai alcançando a cada vida. Essa pessoa, Pai, a partir de hoje vai ser diferente. Vai conseguir dormir e descansar. Essa enfermidade vai ter que bater em retirada, porque todo o jugo está sendo despedaçado agora por causa da unção. Pai, alcança cada vida. Alcança cada lá agora. Entrega a vitória, Senhor, esta vida. Entrega a bênção, Senhor, que ela necessita. E conforme a necessidade, conforme a fé, vai entregando a bênção a cada um que está nesta campanha. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia, meu irmão, que o Senhor hoje quebrou esta maldição. Creia que hoje o Senhor alcançou a tua vida. E você vai notar uma diferença, porque quando o Senhor liberta, é como se saísse um peso das suas costas. O jugo, a opressão caiu por terra, através da unção. Por causa da unção, o Senhor hoje despedaçou todo o mal da tua vida. Você acredita? Você crê? Então comente, eu recebi a minha bênção. Vai comentando aí, profetizando, eu recebi a minha bênção. Este só foi o segundo dia desta campanha. Eu quero convidar você a completar esta campanha comigo. Não quebre esta campanha, porque se você ainda não conseguiu a sua vitória, o Senhor vai te entregar ainda. E uma campanha de sete dias de oração é muito forte, porque o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai libertando, mas é preciso a sua fidelidade. É preciso você exercer a sua fé. Por isso, eu convido você a estar comigo aqui amanhã. Às 15 horas, nós estaremos aqui com o terceiro dia da campanha. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque amanhã nós estaremos aqui dando continuidade a esta batalha. Eu tenho absoluta certeza que grandes coisas o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer na tua vida. Convide mais alguém para participar conosco amanhã. Envie este link para alguém que você conhece nos seus grupos de WhatsApp, nos status e seja um instrumento nas mãos do Senhor para levar a palavra de Deus a quem não conhece. Um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade. Amém.